Pessoal, a gente está aqui em Minas Gerais, no campus da Universidade Federal, onde está sendo desenvolvida a vacina contra o crack e contra a cocaína, que é uma das grandes esperanças para a gente acabar com as cracolândias pelo país e que já nesse ano eu reservei para o orçamento do ano que vem 5 milhões de reais em investimento para ajudar no desenvolvimento dessa vacina que a gente vai conhecer o desenvolvimento de perto hoje. Então você vai me acompanhar aí nessa visita que a gente vai fazer, conversar com os pesquisadores e conhecer e entender melhor como é que a vacina funciona. Pessoal, então a gente está aqui na Universidade Federal de Minas Gerais para mostrar um pouco e para entender melhor como é que está funcionando a vacina contra o crack, contra a cocaína, para saber em qual estágio de pesquisa está, quais são as necessidades de recursos, qual é o planejamento. Foi trazida aqui uma pauta até maior de uma estrutura de 60 milhões necessárias para a gente até cumprir antes do Tratado da Cidade em 2001, para o presidente Fernando Henrique, para o desenvolvimento de medicamentos, para que a gente não precise levar a fórmula, exportar a fórmula para depois importar o insumo, é isso? Para que a gente possa alcançar essa soberania na nossa família. Agora a gente está indo para a Faculdade de Medicina da UFMG, para a gente conhecer os equipamentos, conhecer o laboratório em que está sendo desenvolvida a vacina. A vacina pode ser mais uma ferramenta que pode ajudar nessa temática tão séria, né? Que dizima tantos jovens, nem pessoas. Então, a gente receber vocês é muito importante para vocês que estão aí no parlamento, vocês que estão aí na legislação, que vão usar desse conhecimento para essas políticas públicas, né? O prefeito do Rio falou recentemente sobre o combate do enfrentamento ao uso do crack na cidade do Rio e utilizou a cidade de São Paulo como referência negativa, né? Falando que o Rio não pode se tornar o centro de São Paulo. O crack é uma fala infeliz, mas que retrata um momento difícil que a gente está vivendo na cidade e no Estado. Foi feito um levantamento agora recente pelo governo estadual, não sei se você se chegou a acompanhar, professor. Outro, a gente tem 267 crackolantes no Estado. O Estado inteiro sofre com isso e, inclusive, teve um estudo recente também que mostrou que o Brasil é o maior consumidor de crack do mundo. Por trás da vacina há um reconhecimento da sociedade também que esse é um problema que a gente precisa buscar, né? Tanto soluções terapêuticas, como preventivas, quanto outras alternativas para abordar essa questão. Um programa que a gente está estudando e já tem os primeiros passos sendo implementados em São Paulo é de casas modulares, que a gente chama aqui. São três casas diferentes, não sei se você já chegou a ver, em que o primeiro ponto é o morador de rua ter uma casa. Estar numa casa, housing first. Estar numa casa, trabalhar aquilo que você colocou de coisas básicas, que é convenção social. O morador de rua é diferente da convenção social, de que não é morador de rua. Então, tom de voz, proximidade com o que você fala com outra pessoa, a importância do autocuidado, de escovar o dente, de usar um vaso sanitário. É só você tirar do ambiente da rua, esquecer no primeiro momento, para depois, numa segunda casa, ter uma graduação, tem até um tapete vermelho em toda uma cerimônia. Eu acho que trabalha, inclusive, como você sabe melhor, que o mecanismo de recompensa, né? De estar avançando, de estar graduando, para na terceira casa ter a emancipação, por assim dizer, e a integração mesmo com a sociedade, no mercado de trabalho, trabalho de profissionalização, a integração num programa de habitação da prefeitura. A ideia do housing first é um pouco mais profunda que essa. A ideia é de que ninguém pode ficar na rua. Quanto menor o tempo que uma pessoa está na rua, maior a chance dela retomar a vida dela. A gente foi adquirindo, nesses dez anos, a gente foi adquirindo equipamentos que são necessários para a gente ter precisão e ter certeza do que a gente está medindo. Então, assim, foi todo um trabalho aí nesses anos de conseguir construir esse laboratório, né? Para poder trazer soluções com a vacina. Ela é uma das que nós temos, mas temos outras também. Esse laboratório e o outro que a gente acabou de sair, ambos são voltados para pesquisa sobre substâncias químicas? Na verdade, o meu laboratório é para pesquisa em pessoas de vulnerabilidade. Então, a gente tem tanto as dependências químicas, quanto pesquisa em depressão, esquizofrenia, outras situações de vulnerabilidade. E esse é um laboratório que serve a faculdade inteira, inclusive é o nosso laboratório. Pessoal, terminamos aqui a nossa visita à Universidade Federal de Minas Gerais. Eu quero agradecer ao professor, aqui, o doutor Frederico, que tem conduzido, chefiado e equipe que conduz essa vacina contra o crack, contra a cocaína. Nos mostrou o laboratório, nos explicou como é que funciona uma medida auxiliar importante para a gente conseguir emancipar, tratar, libertar essas pessoas do vício da droga em conjunto com a terapia, em conjunto com outras medidas que hoje já são implementadas ou muitas vezes são implementadas, mas de maneira a deixar a desejar que a gente precisa trabalhar mais políticas públicas na ponta para fortalecer e robustecer essa rede de saúde e assistência social e principalmente de saúde mental. sei que em São Paulo, imagino que aqui em Minas não deva ser muito diferente o SUS, a gente sabe que tem os seus problemas, mas quando a gente olha para a saúde mental parece que os problemas são ainda piores, parece que falta ainda mais estrutura. Eu mesmo já precisei durante muito tempo do SUS na saúde mental e sei que tem muitas deficiências quando você tem uma urgência, quando você tem uma emergência, é uma coisa bastante complicada de ser atendido, mas eu quero te agradecer pelo trabalho, professor, e dizer que a gente puder fazer para fortalecer o que a gente puder fazer, não só essa pesquisa, mas até o centro, vou aproveitar para te dar o espaço para você fazer o pedido, conversar com os outros meus colegas parlamentares, os outros governadores e senadores que possam auxiliar para que o Brasil, como você colocou nos seus sonhos, vamos colocar na sua meta, que você vai cumprir, que você vai chegar lá, a gente possa desenvolver medicamentos e começar a exportar esses medicamentos até para não só eles atenderem e melhorarem a qualidade de vida dos brasileiros, mas também gerarem emprego e gerarem renda e aumentarem o recurso que a gente tem em pesquisa, exportando esses serviços e não só exportar commodities como a gente faz hoje. Então eu quero te agradecer, a gente viu o laboratório, a gente conheceu um pouco sobre a pesquisa, visitamos aqui a Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, conhecemos alguns equipamentos que estão sendo utilizados para a pesquisa da vacina e quero deixar a palavra aqui no final com o professor. Eu é que agradeço a visita e o apoio que vocês estão dando para a gente nesse projeto e na criação desse centro para a gente poder fazer novos medicamentos para o nosso país. Então muito obrigado mais uma vez e estamos à disposição para dar transparência do nosso trabalho com a pesquisa. Obrigado. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta. E se você também quiser acompanhar o meu canal de games, o Catagames, se você quiser ver um Dotinha, um Diablo, um Top Duty... Não, eu sou uma máquina de matar... Entra aí no Catagames para você ver aquelas gameplays das mais criminosas possíveis. Sabe daquela em que o Supremo me prende em flagrante? É lá na nossa Twitch e também no canal Catagames que você vai encontrar. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL